Olá DJ Alisson Obrigado de coração Agora quem gosta de marcante Aproveita e faz assim Direita, esquerda Direita, esquerda Alisson Viaja pai Hoje reacendi a chama Aqui no meu coração Saí sozinha pelas ruas Pra lembrar do que passou Ouvindo aquela música Que fala de amor Que fala de amor Fala de amor Eu vou duas horas e as vezes Que não tenho mais você Sabe que cada segundo Pega o meu voz Essa é a foto que eu pedi Ele não mandou, imagina aí Pra todos meus amigos Que contigo sonhei Contigo sonhei Pra que bebê? Agradecer o amor Canal na pressão É só sucesso Essa aqui é pro meu parceiro O Baílson toma todas Aperta seu bem Por onde eu vou Por onde eu vou? DJ LL Sol Por onde eu vou? Penso em você Já não aguento mais Viver assim, a noite cai Não te encontrei, meu amor Não dá pra te esquecer, vou com você Sou um poderoso cobra Encontrar você com o DJ Juninho consagrado Escuta meu amor, entenda de uma vez Você tem que decidir, se esse caso é pra valer Se alguma vez, te fiz sofrer Foi loucura da paixão, foi amor na contramão A sua estupidez, já não te deixa ver Você nasceu pra mim, eu preciso de você Meu amigo PC, lá na carreta, pega a fuga Alô PC! Separar você de mim, porque eu não vou Quem será? Quem será? Me diga quem será Galera dos sonhos automotivos, obrigado, hein? Esse cara que te liga Solzão arrebentando Quem será? Me diga quem será E dando apanho para o new age Diz pra ele do perigo Que ele corre ao te procurar São amores que vêm São amores que vão São amores que ferem, que matam, machucam o coração Você jura pro pai? Eu te juro não deu Oi, oi Você me enganou, me deixou triste Sinto muito Sinto muito não deu Maciel da carreta Papalégua Digital A diretruia O meu mundo DJ Ellison Você só me fez sofrer A nova era Você me veio mais Você veio dizendo eu mudei Todo esse tempo E se eu te aceitar de novo Eu vou sofrer Se eu passar por tudo que eu passei Eu vou morrer Eu vou morrer Me guardei em fotos Mas hoje o tempo levou E o que, bebê? Ainda ontem insisti em te ligar Não sei por que não atendeu Quem nunca viveu um amor Que depois virou ilusão Não disse ser eterno Que você chama hoje de ilusão O meu coração é quem diz não eu Virou ilusão Alô, banda R15 Vamos disparar o sucesso Brumitril Brumitril A mulher A mulher Seu meu pai É Brumitril O meu parceiro segurança ficha Caí com a gente Estupiramba Trimidão Trimiterra E o cara não traia por nada Senhor Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Eu sempre, sempre, sempre Eu sempre Eu sempre Eu sempre Eu sempre De olhares Sedutores Mas chegou aquela que mudou a cabeça do cara Mas veio você Me deixou em segredo Me desarmou E aí, Alisson? Mas veio você Pra me ensinar O que é o amor Vocês! 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 Pelo que eu vou fazer Mas tu Talvez você Já saiba Que ainda gosto Lembranças De alguns momentos nossos Estão dentro de mim Eu só te liguei Porque doeu em mim Essa saudade Que sinto aqui Eu Não aguento aceitar Que acabou E aquele sentimento? Aquele sentimento Orgulho de momento Não levou nada Só atrapalhou A nossa história Chegou ao fim Olha que pipaça Subindo aí Cadê os moleque, meu irmão? Bora! Vai no meio lá! Vocês dão conta? Já vai mexendo O bagulho, né, meu pai? Vai! Pra cima! Pra cima, meus passas! Assim! Assim! Olha os moleque aí, meu irmão! Vai mexendo tudo Vai tremendo Treme, 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 treme Tudo, treme, tudo, treme Tudo, treme, tudo, treme Agora eu quero ver É a letra mais difícil Que existe na música Racine Racine Vai mexendo tudo Inventou uma dança Inventou uma dança Inventou uma dança Muito louca Inventou uma dança Inventou uma dança Muito louca Mexe a cabeça E o quadril E vai tremendo Eu saí pra curtir Com o áudio O som Ele é digital O cenário é a letra Mexe a cabeça E o quadril E vai tremendo Treme aí, moleque Treme, treme Treme aí, moleque Treme, treme Assim Aí, moleque Meu grau Um, dois, três Vai, anda Eles estão comandando tudo O bonde das maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas Tem um superpoder Agora é hora de aquecer, tá? Essas batidas Eu sou livre Do festival do Mingau, meu irmão Tu é doido, chão Tu pegou pesado agora Calça a batida aí, compadre Essa batida é maneira O ar que é de fogo Vai te pegar O ar que é de fogo Vai te pegar O ar que é de fogo Vai te pegar O ar que é de fogo Já te pego Na, 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 na Na, 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 na Eu tô É com o new age As redes sociais, meu irmão Hoje eu li o poema de amor Eu lembrei de você Como eu lembrei de você Inclusive, cara de voz Pega o contato deles Vamos fazer convite Vamos fazer convite Não quero mais você Não quero mais você Vem me ver Vem me ver Vem me ver Tô sofrendo o que Não depende de mim, te perdoa, porque eu te amo e não vivo sem você Joga o dedinho pra cima aí São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que doem, amores que amam Tem que ser mais lento, né, Teco? Galera da segunda pó Eu? Galera da segunda pó Ah, mesmo Galera da segunda pó Galera da segunda pó Vem, 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 faz o S Joga a mão pra cima com a galera da segunda é super Vem, 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 faz o S L, C, Juninho, metralhando Corre pras meninas, meus parças Elas querem vocês Vem, 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 faz o S Oh! DJ Tarcísio, o fera dos nixes Sou um cara malucão Minha história é curtição Muito medroso Pra médio pra curtir um son Talvez não seja o nome Alô Leonel, Leonel Pinheiro O nosso vereador Aí com a gente Cadê ele, cadê ele? De me olhar, vejo seu nome no telão Essa é minha declaração Mas gati-se o nome hoje eu vou dizer Tudo o que eu sinto por você Meus amigos dizem que eu vou enlouquecer Só que meus planos é com você De ideia que este ano toque essa canção Que eu fiz pra essa gata é de coração Se não vou ter medo Alessio Júlio, cara, é unidade móvel, pai Temos te dizer Que a lágrima em meus olhos É porque descobri o amor Um sentimento que eu nunca vi igual Inestimável como eu sempre quis Se uns lábios Também que torceu muito Pra essa festa hoje aqui Junto com a nossa prefeita Socorrinha Obrigado minha prefeita A sua esposa também, o Jorginho Muito obrigado, viu, pelo carinho Eles estiveram lá em casa E a gente bateu o papo A gente recordou junto com o Leonel também Muitas coisas boas Que a gente já viveu Aqui em Nova Timoteu E graças a Deus A gente com esse novo projeto New Age Não é aquele negócio grandioso Monstruoso Mas é feito com muito carinho Pra cada um que acredita E confia no trabalho do Xamã E cada dia que passa Só tem um ano Só tem um ano e alguns meses Mas eu tenho certeza que Deus Vai abençoar mais ainda E a gente vai poder trazer Algo bem mais maravilhoso Porque Nova Timoteu Merece tudo isso e muito mais O povo daqui é um povo acolhedor Um povo que sabe receber cada um E é por isso que a gente tem Esse carinho enorme Por Nova Timoteu E quem sabe no Festival do Mingau A gente já traz um novo projeto New Age Um novo New Age Quem sabe, quem sabe Socorrinha É com você Com meu parceiro Leonan Pinheiro também E eu queria sim Quem é filho de Deus Que botasse a mãozinha pra cima Pra gente tirar esse retrato Essa foto maravilhosa aí Vamos lá Leonan Todo mundo Com a mãozinha em cima A mãozinha em cima Quem é filho de Deus Quem é de Nova Timoteu Registro feito E eu sou me tocando Ele tá doido hoje Eu acordei pensando em te falar Alguma coisa que faça lembrar De tudo que vivemos por amar Nas noites que fugimos sem pensar Agindo por impulso da paixão Seguindo a voz que vem do coração Deixa eu... Lana Ribeiro! Que lembraço! Alô Alex, lá de Benfica Como é que é, mano? Você não sai da minha memória Mesmo assim não tem mais volta Pois me trocou por uma alguém Atração só de momento Minha vida dediquei A esse amor que não valeu Mesmo assim eu te guardei Nas lembranças que me derretei O que que a fala é contigo, Alex? É o Bruno Demônio do... Uh... Em uma foto dedicada Para mim que tu amava A vida é boa! A noite é boa É muito, muito boa Pego meu gatinho Vou sair fazer o pé A vida é louca É muito, muito louca A tropa toda agora vai estremecer Só quem tá solteiro Dá um brinco, eu quero ver Só quem vai solteiro dá um brinco Eu quero ver o méro Não quero ver o méro Só quem tá solteiro dá um brinco Não quero ver o méro Só quem vai solteiro dá um brinco Eu quero ver o méro Moi! Liissentãos! Chega, Vivi! Segunda parte! Bebê! Chega! Chega, Vivi! Vem a mulher, tem que ter mulheres bonitas no palco Ela vem com tudo de novo É o DJ Gug e o Pierre e os caras tá pra negócio É o Gug e o Pierre e os caras tá pra negócio Vai te pegar no céu, malandra, dentro dele copo Vai te pegar no céu, malandra, dentro dele copo Dois, pois, pois, poisas da vida This is the rhythm of my life The rhythm of my life Me separei porra Tô solteiro agora, tô solteiro agora DJ Alisson Férias de verão é rave no baile do 12 E aí meu parceiro Danilo É um super palio meu irmão Pode crer Danilo O showman do Pará O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo quase deu O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo quase deu Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorrado Que a minha vida é putaria e que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma tu tava na rua Tu tava é na puta, ali Masば ner Porra nenhuma tu tava na rua É na onda do piribau que ela vai no pau Bota, bota, bota a cara, bota onde quiser Tô fumando chá Com a senda preta, pra ver se eu esqueço aquele seu chá Eita bicho Fimando chá Com a senda preta, pra ver se eu esqueço aquele seu chá De burro Vem viadinho, ensina essa docinha Vem viadinho, ensina essa docinha Faz o pequeado da Pantera cor-de-rosa Faz o pequeado da Pantera cor-de-rosa Quem é vista pra mulher, pro alto levanta a mão Quer ver ela pra festa, mas levar ela de mim Levar ela de mim Levar ela de mim Vai fazendo movimento Vai fazendo movimento Vai fazendo movimento Esse jogador é caro, mano O passo inteiro é muito alto A gente brigou Eu mandei ela embora Os primeiros dias que são foda que bate Saudade e a gente só chora Mas esbarrei com a amiga dela Então pra essa namora Pegando É um ventilador pra semana aqui Jovem 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 Jove Bota o copo pro alto, vamos beber Canal na pressão Tira a vida, vamos beber Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber Que saudade da minha ex Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora Que saudade da minha ex, sentando e depois rebota É mesmo É você, 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 Jôme Vai beber 3, 2, 1, 2 Cheguei Cheguei, cheguei chegando Bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero Mas é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avizá-la pode ir embora Eu preciso te ter Meu fechamento é você Eu não preciso mais beber E nem Deu onda, bebê Me deu onda O seu sorriso Me dá onda Você sentando, mozão Me deu onda Que vontade de te ter Garota Eu gosto de você fazer o quê? Showbem te ama Que vontade de te ter Garota Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama É, o pai te ama O pai te ama É, o pai te ama Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar pulga nela Partiu a hot É o Mandela Partiu a hot É o Mandela Muito obrigado com a mulher Então eu vou dar pulga nela Partiu a hot É o Mandela Partiu a hot É o Mandela Partiu a hot Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Que eu sei que elas vão querer Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro Que eu sei que elas vão querer Ô, novinha Eu quero te ver contente Não abandona O piro da gente Que no Elipa Confesso Tu tem moral Vinha aqui na favela Pra cento, pra cento, pra cento, pra cento Eu não curto pra cento Quem é que tem o vizinho fofoqueiro aí? O vizinho fofoqueiro é aquele que se preocupa mais com a vida dos outros do que com a própria vida Mas ele esquece que na casa dele tem um espelho e não se olha, né? Agora quem é que tem esse vizinho fofoqueiro aí? Bota o bracinho pra cima Que agora a gente vai cantar bem forte Atenção, é pra ele Só pra ele Exclusivamente pra ele Aí Sabe por que passo e finjo que não te vejo Bloquear tua cara é hoje o meu maior desejo Tu evapora com a minha tolerância Não te dei abertura, então não vende confiança Não vem me rotular Não caibo em caixa direito Tu me respeita se tu quer respeito Pau Valter vive com o sono, né mãe? Onde eu tô a peça Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça Eu quero que tu vai parar de tomar conta da minha vida Pra puta que pariu Onde já se... Bora, Marinho, pra cima! Nóis bota elas pra mamar Nóis é ruim não marca a toca Depois chega o emocionado Me pede pra beijar na boca Depois quer contar vantagem Falando que é o pegador Aí eu vou ter que zoar Do beiju depois que ela mamou Aí eu vou ter que zoar Do beiju depois que ela mamou Sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão Do chão, do chão, do chão Essas malandras Assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau Vral, Vral Vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras Assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau Vral, Vral Vral vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando aqui Nova、 Nova, Nova, Nova Novinha da favela O ritmo é esse aqui Senta aqui x4 Se quer dar o rolé Eu vou te apresentar O melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O complexo da PEN é o verdadeiro puteiro Cheiro de perfume bom, tu tá na Gaió Cheiro de marala boa, tu tá na Gaió Várias malandras jogando, tu tá na Gaió Os amigos faturando, tu tá na Gaió Vem pra onde? Sai do chão Hoje, fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Hoje, eu vou para na Gaiola Fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma sua gostosa Vem pra escolinha do cabelo Ritmin, 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 ritmin Mosturado, bigode fino, só pra gapa de duzentos Mosturado, bigode fino, só pra gapa de duzentos Hoje, quando ele pega, fecha meu cabelo Dá tapa na bunda e joga lá dentro Ai, caralho Nota dez pra você Cabelinho, meu marrento Esse é o meu, meu marrento Cabelinho, meu marrento O somente Meu marrento Tenilson, meu marrento Esse é, esse é meu marrento Josinho, Tiaguinho e o Emertinho Essa é? De patro Tu tá doido, vai isso? Se teu rei não te quis, tem quem queira Bobo foi que te perdesse de bobeira Que tal dá tempo Coro vai já comer, né, carol? Vem, curte, que ele é o marrento Teco, cadê o Timóteo, papai? Mostra pra ele que hoje tu tá bem demais E seria duvidado que tu é capaz Então, você chuta o balde Nós mete o louco Se é dia de baile Caralho é o troco Tu vem ficar comigo só por um momento É proibido se envolver Então, então Desce, 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 desce Cortesão Desce, cento, cento, cento Vai travando o crudurão É, sai, fica dividido Ataco a boca e porra É o Bartz, não adianta É o Bartz, não adianta É o Bartz, não adianta Hoje eu vou pro rolê Ê, 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 ê Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar doidão Hoje eu não... Vamos virar! Um ano muito chapadão! Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar Pra minha casa, não Pra minha casa, não Pra minha casa, não Hoje eu vou virar Vai virar o que, Alisson? Bora, Alisson, bora todo mundo Pra cima Chove E... Sinto o frio na barriga Tudo isso me lembra A cena de um filme O instinto selvagem Que invade a sensação Sai do céu Chove Sinto o frio na barriga Tudo isso me lembra A cena de um filme O instinto selvagem Que invade a sensação De um perigo nos define Celeste divino Merece um erro No seu corpo Mensagem sublime Esse é o nosso destino Sonho e desiste O céu e até a luz Chove Sinto o frio na barriga Tudo isso me lembra A cena de um filme O instinto selvagem Que invade a sensação De um perigo nos define Celeste divino Merece um erro No seu corpo Mensagem sublime Esse é o nosso destino O seu indesite O céu e até a luz É o nosso destino E... 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 Meu parceiro Cadu Da Bicada Meu irmão E... 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 Só uma perguntinha Só uma pra gente Ficar assim de alma Lavada Em 2023 Quem é que quer o New Age No forrozão do Mingau Aqui galera Vamos pra ser diferenciado Nota Vamos tomar todas Embriagado Desiludido O som do talo Quando, quando, quando Quando bate a saudade Veio as mensagens E a porta dela É só Minha proteção de tela É o chamei É ela Vontade Ligar Mas seu blog E atitude Na vida dela Só essa proteção de tela Que tome cana Na minha tela É o DJ Faz um caqueado Pro papai Assim Assim Chamei Quem é que vai chegar Depois de meio dia em casa Bota o bracinho E quem é que vai tomar todas Logo direto Pra virada do ano Quem é Quem é Quem é Meu irmão Bagulho é doido Pai Bagulho é doido É doido É doido Seu meu E a gente vai tocando assim Papai A caminho do bregu Eu vou que vou Aperta A brabo bailão começou Eu de cantinho Ela me chamou Pro beco Safada Passou na mão Agastinho Pai E a torcida do papão E a torcida do leão A caminhão do bregu Eu vou que vou A bravo bailão começou Eu de catim, ela me chamou Proveco, safada Super Mutantes Essa galera é velha guarda, viu, Maninho? Muito obrigado, viu? O meu parceiro Marquinho E também o H. Eventos Obrigado, falou Dudu Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar E eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu venho tirando sua roupa Mas em quatro paredes Um quarto escuro Você vai, eu viro Eu te amo por segundo Pepsi, divulgações Wilson, show Daiane, show E toda a galera de time Boteu a verga Eu te amo sua roupa Mas em quatro paredes Um quarto escuro Você vai, eu viro Eu te amo por segundo Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você Tu veio mesmo, né, Jorginho? Tu é foda, mano Alô, Tiagueiro! Eu me humilhei de novo Só pra selar, eu duvido Todo mundo no morro, hein? É, que é doido Porque seu beijo vale a pena Aí sim! Quem não vale é você E agora? E agora que eu superei Se repete a cena outra vez É o nosso Masterchef New Age Jorginho! Dizendo que vai mudar É o quê? É tarde pra se arrepender E quando tu errou comigo Teu amigo cuidou por você Família Alves A do seu Tuca Que ele abraça, hein, meu irmão? E quando tu errou comigo Ele, ele, ele Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Ele cuidou Muito melhor que você Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Ele cuidou Muito melhor que você Joga pro céu, nem merece esse escravo, meu irmão Fala aí, safadinhos do rock aí, meu irmão E hoje... Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera E cair na bebedeira De balançar na rabadinha De fazer besteira Chama todos com tatinho Pra fazer a putaria Hoje é rio e piseiro Dia de fazer o dia Dia de virar o livro De beijar, fazer amor Bota o DJ pra tocar Eu também eu te dei Vem pra me dar uma bagaceira E quando o sol raiar Vem a me encontrar A farra começou e o piseiro vai rolar O São João chegou Pode vir pra cá Bota a lenha na fogueira E chama a gata pra dançar Aumenta o paredão E desce o rapidão Quando toca o piseiro Ela desce até o chão Torrinha, safadinha E tá prendendo a linha Vem correndozinho Que é farra todo dia Ai Deus Dei-me força Vem correndozinho Que é pressa, papai Music show Música viciante E quando o sol raiar Vem a me encontrar A farra começou e o piseiro vai rolar O São João chegou Pode vir pra cá Bota a lenha na fogueira E chama a gata pra dançar Aumenta o paredão E desce o rapidão Quando toca o piseiro Ela desce até o chão Torrinha, safadinha E tá prendendo a linha Parece que quando o negócio tá bom O tempo passa rápido, né meu irmão? Xaube! Bora passear assim agora, pai Vala vitinho dos espindados A tropa da série E aí Dá-lhe papai Vim você passar Me apaixonei no teu No teu olhar Coração Esse é o breguinho Que você só você é Meu grande amor Esperei você Esperei você voltar Minha paixão Você não voltou Coração ficou na triste solidão Se um dia Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar Por quanto eu te amo Nas minha paixão Eis o que? Eis o meu primeiro amor Vejo tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar E o cílio do grau, André Pema Valdão Aquele abraço aberto Leonardo Que ele abraço também Pac, Matt, Ficha Willis Um show também E o que? DJ Ivan Macedo Quando você falou que ia me deixar Fiquei triste a chorar Primo Choke Essa aí, pai Dá problema quando o cara tá tomando uma, né? Nunca imaginei que ia sofrer assim Sem você perto de mim Ana Finsandos E toda a tropa da série Aqui do lado esquerdo E a galera da série aí, maninho Tentar um novo amor Tentar um novo amor Que o povo consagrou Que o povo consagrou Paracadu da bigana Todo mundo no formação O que te oferecia Eu jamais ofereci Tudo escotado lá, meu irmão Explodiu Que já existiu Você Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria te amar Pra sempre amar Você me perder Sol! 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 Não deu valor em mim No meu amor Não vou mais chorar Não vale a pena A nossa secretária de cultura também Tá aí presente Muito obrigado, viu? Vou encontrar Alguém que vá me amar Aí você vai saber E perdeu Um grande amor Esquerda, esquerda, esquerda Todo mundo dançando Dançando, 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 dançando Essa é no tempo lá de Benfica, hein, Alex Lá da quadra do Benfica Tô ali Chama! Rock infinito lá de Caparema É Vila Dux O Caio Lucas Chama! O meu parceiro DJ Dalton Boy O Moleque Sacode Tudo Eu sei que tu é doido É Foda! Eu pensei que fosse fácil Que nunca mais iria Ter você menina Maldrontar meu coração E eu estava enganado Nós estamos lado a lado No fã-clube Os empolgados Agora, Maílson, para o canal Estou angustiado De tê-la a meu lado Juntos com os empolgados O showman Dançando com emoção Uma linda canção Aquela que marcou A nossa relação Me dói a consciência De ter a consequência De não ter lá comigo O showman Por favor Não se lamente Porque realmente Leonan Pinheiro Meu vereador Leonan Elielson Edervani Clóvis Rosivaldo Amor Vinícius Prefeitura Municipal De Nova Timoteu O trabalho sempre vence Prefeita São Corrinha Ao som do poderoso Dançando como um louco Tentando esquecer Tamanha decepção Então você me olhava E até se preocupava Aí eu entendi Que eu não sofri em vão Ao som do rio poderoso Comando do DJ de mar Wesley vai você dançar Navi vai ter cor Tu diz Ao som que ele tocava A gente Dá uns parabéns pro Galáctico lá Acabar minha ânsia Chamei para dançar Oi Quando a gente dançava Senti que me amava Com muita esperança Pedi o seu perdão E a sua resposta Fiquei a esperar Isso só porque te amo Então me beijem meu amor Não se lamente Porque realmente Foi sua opinião Você se machucou Porque simplesmente Foi inconsciente Que fazem elas Na sua decisão E o Splash Banda E os empolgados Da nave do Rubinho E nós dois apaixonados Junto com os empolgados Unidade imóvel Com o arrastador de multidões E junto finalmente Estou muito contente Nós somos empolgados Vem pro Daltteri Vamos ver Nosso amor Nosso amor Nunca vai acabar Nosso amor Nosso amor Chama, pai E aí, meu DJ Dalto Tem que dar um abraço Aqui no New Age Né, meu irmão? Trouxestino DJ Ellison Prazer enorme Uma satisfação E com certeza Um sonho realizado De novinho Desde criança Esse cara Esse cara que com certeza Esse cara aqui Que fez com certeza O Dalton Boy Hoje em dia Quem conhece o Dalton Boy Timoteu e região Queria que botasse o bracinho Pra cima agora Assim, ó Joga o bracinho De novinho pra cima E dá-lhe sal 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 Alice Vou te falar a verdade É uma satisfação imensa mesmo De verdade Obrigado, mano Obrigado Estar do seu lado O cara aqui pra mim E pra todo mundo que tá aqui É o maior DJ De todos os tempos Quem dera eu chegar Pelo menos no seu sapato Viu, filho Mas Enquanto isso A gente vai trabalhando Vai batalhando Com toda humildade Quem trabalha Deus ajuda, viu, mano Com toda humildade Com o pé no chão E sempre fazendo O melhor Pra essa galera Não só de Timoteu Mas toda a região Entendeu? Humildade Humildade em cima de tudo Né, meu irmão? Graças ao meu bom pai do céu Eu tenho meus pés no chão E Se um dia Eu chegar lá Já chegou Eu tenho certeza Que Eu vou Ter esse povo Foi massa Comigo Realizei meu sonho De tocar no pop Infelizmente você não tava lá O Juninho também não tava lá Em Capanema Todo mundo viu E a gente fez muita festa Lá em Capanema No aniversário de Capanema Ano passado Que bom, mano Que bom Pressão pra todo lado Meu amigo Henrique da H-Eventus O cara que me levou Em cima do pop Tá ali o cara, meu irmão Tá ali E o detalhe O homem Vai fazer o maior bloco De Nova Timoteu E toda a região Devendo E luxando E a gente já tá com certeza Confirmadíssimo E vai ser pressão pra todo lado E a gente também já tá acertando Domingo do Carnaval O New Age completo No Carnaval Em Nova Timoteu Deu! Vai detonando o Elison Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima Bate na palma Bate na palma E o dia que você precisar E o dia que você precisar do seu irmão A gente sempre vai tá aqui Viu, meu irmão? Valeu! Diz o que é preciso Não me mata de saudade Vem ficar com você Vamos ver! A minha vida é nada sem ti Não tenho outro amor Não vou se envolver Vou ficar sozinho esperando você Hoje são dois aniversários O Cabeção completou dez anos De trio Galegão E trinta anos de amizade Leonel e Cabeção Tu é doido! Bora comemorar! Quero você essa noite pra mim Eu também Eu também te quero bem assim Quero todinha só pra mim Eu também te quero bem assim Quero todinha só pra mim O Elison vai esquentando, esquentando, esquentando Ele toca as machucantes Chega o coração, fica partido O Alano Forró e toda a equipe Tubarão Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo Difícil é ter Festival do Mingau Seis horas e sete horas da manhã O Elison tocava essa aqui, a galera, ó Alô, CL do Bonito O Elison tocava essa aqui, a galera, ó E o Elison tocava essa aqui, a galera, ó Eu também te quero bem assim Ela veio assim, foi tão de repente Tudo aconteceu, eu não sei explicar E não é normal Dia 14 de outubro de 2023 Três, a volta da festa da cerveja em Garapê Azul! Vou te falar, você não vai esquecer Se eu vou tocar, eu não sei, a vontade é grande Até o amanhecer Isso! Isso é amor Eu não posso negar com você Alô minha equipe G Chega primeiro Chamei, chamei Onde você for Eu vou com você Me tirar de casa Eu quero te amar E o sábado do carnaval Tá lá, não pode ficar de fora, hein? Vem aí o bloco! Se faze noido! Linda em meus braços E para a galera do bar do rock noido! Para toda a vida que vejo Imagino você Onde você está É o único bar que tem escola, pode ir lá? Tem? Tô pronto! Vou lá! Bruno e Drew Fica ligado! Fica ligado! Canal na Pressão Aqui você se diverte com os melhores CDs